O setor de vigilância genômica da Fundação Oswaldo Cruz, nessa parceria que tem com o governo do estado de Rondônia, acaba de nos relatar que temos mais 35 casos da variante Delta no estado de Rondônia. Isso em vários municípios de Porto Velho, Ariquemes, Jaru, Ouro Preto do Oeste, Jiparaná, Rolim de Moura, Pimenta Bueno, Cacual e Chupinguaia. Esses pacientes têm idades variando entre 15 e 77 anos e 8 deles tinham tomado esquema vacinal completo. 18 tinham tomado a primeira dose da vacina e 9 não têm qualquer registro de vacinação. Todos esses casos estão sendo monitorados pela AGVISA e pelas Vigilâncias Sanitárias Municipais. Isso nos leva a crer, nos faz reforçar a ideia de que temos que manter todas as medidas de higiene, as medidas sanitárias e, principalmente, completar o esquema vacinal com a segunda dose.